Fala galera, sou o Flávio da Distribuidora NTV. Hoje eu vou estar falando um pouquinho da loja aqui da Distribuidora NTV. Acompanhe o vídeo aí. A Distribuidora NTV já está há mais de 11 anos no mercado da distribuição e a gente trabalha com miudezas para som e instalações automotivas. Então a gente trabalha com terminais, fita isolante, capacitores, parafusos, tudo que o instalador, tanto do som automotivo quanto de elétrica automotiva ou até mecânicos, instalações em gerais, utilizam no dia a dia. Caso você queira receber um catálogo nosso, entre em contato com o WhatsApp abaixo e solicite o nosso catálogo de produtos. Ou você pode estar entrando no nosso site www.distribuidor.ntv.com.br e lá vai ter todos os produtos que a gente trabalha. Vou dar uma passadinha rápida aqui, mostrando um pouquinho dos produtos que a gente trabalha. Lâmpada super branca, reparos de corneta, tweeter, vários modelos aí do ST200, D250X, ST400, capacitores. O legal é que a gente trabalha com todos os produtos, todos eles vêm embaladinho, unitário, no pacotinho e tal. Então assim, para quem trabalha com isso, que vai deixar disposição lá na loja, faz uma diferença muito grande você pegar um produto que está embaladinho, está na vitrine de mostruário, do que pegar todo bagunçado lá numa caixa de ferramenta e tem um capacitor jogado lá e vai acabar vendendo para o cliente, né? Então faz uma diferença, ó. Antenas, termorretrátios, chicotes, tá? A gente trabalha com vários chicotes de aparelhos de rádio, tá? São vários modelos aí, chicote de amplificador, os 16 vias, né? Soquetes de farol H4, de um polo, dois polos, baterias, conectores. Esses conectores que a gente trabalha são excelentes para conectar a caixa, ó. É um conector de quatro vis, eu tenho de duas vias, tem com fio de um e meio, de quatro milímetros. É uma tomadinha aqui, que fica bem mais bonito a instalação, tá? Conversores, RCA, voltímetro, tá? Voltímetrozinho da Zendel. Os pluguezinhos de antena, fiação, né? Tem isso também. Aqui temos fio de isolante, drive, twitter, aquelas espumas de acabamento, ó, cinta plástica, né? Fita Helleber, que o pessoal conhece ou enforca gato, o pessoal conhece bastante. Relês, centralinas, alarmes, bloqueadores, lâmpadas, de tudo 12 volts que a gente trabalha, tá? Aqui eu dou um pouquinho de LED, as chavinhas, tic-tac, tá? As chavinhas saem bastante também. Esse aqui, o vermelhinho, ó. Tem a redondinha, tem aquela quadradinha normal. Porta fusível, tá? A gente trabalha com esse porta fusível aqui da Permark, que é para montar. Então, você põe o fio da bitola aqui, que é sem emenda, tá? Aquele fusível maior. Fusível de maquerite, para aqueles carros mais antigos, tá? Ó, fusível faca. Aqui são os fusível lâmina, do Max. A gente trabalha também com aquele fusível mini, o mini, né? Normal. E aquele mini encurtado, tá? Que esse aqui não é qualquer um que tem. Esse aqui é mais difícil de achar. Ele é... Ele é... Tem a lâmina dentro do fusível. Não sei se dá para ver, hein? Aí, ó. É um fusível diferente. O mini é esse aqui. E aí, esse é o mini encurtado, tá? Esse aí também é... Cabos RCA, ó. Dos blindados, tá? Tem os normais também. Cabo Y. Os porta-fusiles normal. Terminais, tá? Tem bastante tipo terminal, terminal de bateria. Aqueles terminal garfinho. Fêmea, né? Que é o bastante utilizado. Os olhais. Aquelas ponteiras, tá? De cobre estanhado, tá? Tem até de 70 milímetros aqui, ó. É bem... Bem grande. Aqui é as garrinhas jacaré. Os conectorzinhos, os borne. Aqueles grampos de porta, tá? Tem... Tem várias... Vários produtinhos. Aqui lá em cima tem duto. Os chicotes de rádios. Esses aqui são os chicotes... É... De... De... De aparelhos. É... Para quando você tira o aparelho original do carro. E quer colocar um outro aparelho. Aí você tem que usar esses chicotes específicos, né? Eu tenho tantos de rádio. Quanto os de... De antena, tá? Aqui a gente tem também um pouquinho, ó. Os aparelhozinhos de rádio. DVDzinho. Os kits LED a gente trabalha também, tá? Ó. Aqueles kitzinhos de instalação. Que já vem com a fiação... É... Já certinha por watts, tá? Então que nem aquele kitzinho ali, ó. Ele é um kit pra... Pra instalar um modificador. Que ele já vem em afiação completa de... De... Com RCA, porta fusível. É... Positivo, negativo. Fio de alto-falante. A som até 500 watts. E aí eu tenho até 1500. E até 2500 watts aqui. Já com a fiação completinha, tá? Se você já conhecia a distribuidora de TV. Ou se você já comprou com a gente. Ou não conhecia. Deixa aí abaixo no comentário. Comenta aí se você já comprou. Deixa o seu feedback de compra aí. Se você gostou. O que você achou de diferente. É... Isso aí é um feedback que a gente tem legal. Pra... Pra gente tá melhorando também, tá? Hoje, na verdade, a gente tem a loja física aqui em Ferraz. Mas é... Como temos nosso site. Nosso envio é pra todo o Brasil, tá? Então, caso quem quiser tá adquirindo nossos produtos. Pode entrar pelo nosso site. Ou pode entrar em contato com o WhatsApp aí. Que tem na descrição do vídeo. Que a gente vai tá atendendo. E vai tá enviando produto pra qualquer lugar do território nacional. Nossa horário de funcionamento é de segunda a sexta. Das 8h às 15h. E fechamos pra almoço do meio-dia às 13h, tá? E é isso, galera. Se gostou do vídeo, dá um joinha aí. Não deixe de se inscrever no nosso canal. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri